Bom, foi? Foi? Não foi? Chegou? Aê! Tá gravando, que beleza. Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Se vai ver o vídeo, enfim, essas coisas. Tá dando pra escutar. Tá dando pra escutar. Bem, voltamos aqui agora, nesse momento, para falar um pouquinho sobre a parte de Idade Média, que é bem interessante, é importante pra conhecer certas coisas, né? Basicamente, é isso. E é uma parte meio... como eu posso dizer? É um momento histórico que o pessoal costuma falar mal pra cacete, né? A gente tinha seus problemas, mas em todo momento tem seus problemas, enfim. Uma parte de coisas que foram inventadas na Idade Média, a gente usa até hoje, né? Se você detesta tanto assim a Idade Média, a primeira coisa que você vai fazer é tocar fogo na Universidade, né? Porque é uma invenção medieval. É esse aí. É o contrário. É esse. É muito divertido. Pois bem, esse... Isso aqui é uma cena do filme, né? O Nome da Rosa. Vocês devem conhecer, ter visto alguma vez, lá no... Um daqueles... Aquelas reprises eternas que passam filme da pré-história. A de Eterno, né? Que é a latinha de Eterno, né? O latim era a língua, né? Utilizada na Idade Média, era a língua universal. O latim estava, né? Está indo para a Idade Média... Ah, peraí. O latim está para o inglês. O latim na Idade Média está... Está... Ih, deu pânio. O latim na Idade Média era como o inglês hoje. Todo mundo era obrigado a falar. Porque era a língua que se falava no mundo inteiro, né? Então, vamos falar de... Parar de... Parar de... De enrolar vocês aí um pouquinho. De conversar e bater papo. E vamos para o que de fato interessa. Né? Nós vamos começar falando sobre o quê? Esta frase é linda, maravilhosa, que eu sempre falo. Eu falo o tempo inteiro. Eu já falei trocentas vezes. E eu vou sempre repetir, porque... Eu acho extremamente importante vocês terem isso em mente. Ok? Estou esperando aqui... Apareceu o rabiscador, viu? Lindo, né? É só isso. Vai, filho. Aparece. Aparece aí, fio. Valeu. Aí está. Enquanto ele não aparece, eu vou falando. A interdependência entre a estética da música e a história da música... Né? É indiscutível como a interdependência que existe entre... Dois hermanos siameses. Estou falando com um som de italiano, mas isso aqui está em espanhol, então... Então, deixa para lá. Isso é uma piada errada que não deu muito certo, né? Até bom. Estética da música e a história da música. São como irmãs siamesas, ó. Não tem como você falar de um sem falar do outro. Então, a gente sempre vai falar sobre... Sobre história, a gente vai falar... A gente vai falar sobre história, tem que falar sobre história, tem que falar sobre estética. Porque uma estética acontece em um determinado momento histórico, em um determinado momento histórico, influencia em uma determinada estética. Estética também está ali relacionada à ética, que também está relacionada à educação. Aqui está relacionada à formação das pessoas, né? E basicamente é isso, a gente já falou isso várias vezes, mas a gente vai... Nós vamos, sei lá, continuar falando, porque é importante vocês saberem isso. A definição de música é a arte de combinações. Isso é importante também saber. Lógico que é essa combinação de sonhos, né? Para cada um, né? Em cada momento. Aí tem a questão da história, né? Em cada momento histórico, que tem sua estética própria, né? Esta combinação agradável está relacionada a isto. Ok? Momento estético, histórico. Vamos lá. Isso aí. Nossa, você vai falar novamente sobre a antiguidade. Meu Deus, está embaçando o ovo. Pô, só um pouquinho. Só um pouquinho. Revisão, ó. Como diz o Dício, ó. Revisão. O outro efeito de rever ou revisar. Então, nós vamos dar uma passada aqui rapidinho no que foi dito, no que foi visto por uma única e simples razão. A Idade Média, ela está apoiada na Antiguidade. Santo Agostinho se apoia em Platão e São Tomás de Aquino se apoia em Aristóteles. É, é isso. Então, na Antiguidade, nós temos a Mística Dionisíaca, que dá no Orfismo, que nós vimos, e daqui vai para o Pitagorismo. Ok? Do Pitagorismo, que é lá as paradas do seu pipi, nós vemos para o Platão, que é o Platonismo, e daí dá no Misticismo Alexandrino. Ok, lindo, né? A gente já viu. Nós também já vimos isso, né? Os primeiros registros que tratam da influência da arte na formação do caráter humano datam desta época. A Grécia Antiga já se discutia a influência da arte na formação do caráter humano. Então, esse papo de que... Esse papo de que... Não, não é esse papo. Formalmente, ou oficialmente, a estética só vem surgir no século XVII, se não me falha a memória. XVIII. XVIII, 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 XVIII. Mas as questões estéticas já eram tratadas lá atrás, né? Os pitagóricos, como nós vimos já, pediam outras proporções, considerando escalas musicais. Só o cara do teorema, lá, é responsável pela escala musical, tá vendo? Não precisa passar o resto da vida xingando ou talando. Ele também fez uma coisa maneira, né? Que é música. E ele dizia, né? Os pitagóricos diziam que essas escalas musicais eram capazes de induzir o estado de espírito nas pessoas. Em certa medida, nós estaríamos falando aqui de uma pré-musicoterapia, né? Porque se você pode induzir o estado de espírito, você pode, de certa forma, induzir uma depressão ou retirar de uma depressão. Então, não deixa de ser uma pré-história da musicoterapia. Ah, aqui. Platão, né? Falava sobre a influência dos poetas, dos imitadores, sobre a audiência, né? Mamãe! Deuzica! Então, ó. Pitágoras falou sobre a influência da arte nas pessoas. Platão falou sobre a influência da arte nas pessoas. Aristóteles, também, ó. É uma forma de provocar a catarse na audiência. Então, as pitágoras, Platão e Aristóteles falam sobre isso, que a arte é capaz de influenciar as pessoas. E, lógico, né? Que as crenças e as religiões, né? Estão associadas à arte, à formação do indivíduo. Porque, quando você fala de crença em religião, você está falando de ética, de códigos éticos e códigos morais. Lembrando que ética é o contato de ética é ditar as regras para si mesmo e moral é a questão das regras em grupo, as regras coletivas. Isso, segundo a filosofia, né? Nós vamos caminhar para a história, mas com uma perspectiva filosófica. Depois a gente também vai tratar de filosofia. Nós vamos tratar de história, como vocês estão sabendo, vocês estão acompanhando. Nós estamos tratando de história da música e estética, que é a filosofia da música. Enfim, é que a coisa está toda entrelaçada. Então, nesse caso aqui, moral está relacionado ao comportamento em sociedade. Porque é assim que a filosofia trata. Não é aquele papo de ser moralista, e blá, blá, blá. E aí acaba que entra num... num significado diferente do que deveria, do que é, né? Você acaba tirando a moral do significado real dela, né? E nesse caso, né? Nesse caso das religiões e das crenças, a arte e a beleza se voltam para fins religiosos, né? Porque nesse caso, ele está relacionado à ética e à moral, né? A ética é o controle de si mesmo. Na verdade, a ética estaria relacionada a questões de autocontrole, de ditar as regras para si mesmo. E, como eu falei, a moral está relacionada a regras em sociedade. Digamos assim, as leis da boa vizinhança. Lá no misticismo alexandrino, que nós vimos, né? Que, né? Começou lá... Começou lá no culto a Dionísio, terminou no misticismo alexandrino, né? Essa pessoal daqui, né? Se propôs a fazer uma síntese entre a filosofia grego e o cristianismo. Vocês lembram de nós falamos sobre isso, correto? Vocês lembram também que a Alexandria, né? Alexandria, famosa, a cidade de Alexandria. Aliás, Alexandre o Grande, lembra? Isso, lá do Alexandre the Great, do Iron Maiden. Então, é isso aí. Alexandria foi batizada com esse nome porque foi uma cidade que a Alexandria conquistou. E ali tinha uma biblioteca, né? Famosa, que, enfim, tocaram fogo e... Enfim, a gente não sabe nada comparado com o que tinha lá. Tinha coisa pra cacete. Ai, meu Deus, por que botam fogo em livro? Não entendo isso. Enfim. Bom, lá, Plotino, fomos a Plotino, que está relacionado ao misticismo alexandrino, né? O Plotino, ele era egípcio, portanto, o Plotino era africano, pois o Egito é na África. Ah, que beleza, né? Para Plotino, a beleza está na alma. É divina, né? Para Santo Agostinho de Ipona. Ipona também era uma cidade. Na África, hoje tem outro nome que, desculpe, eu não lembro agora qual é, mas Santo Agostinho também é africano. Então, nós temos Plotino e Santo Agostinho, filósofos africanos. Ah, me perdi só pra falar da África. Para Plotino, a beleza está na alma. A beleza está na alma e a beleza é divina. Para Santo Agostinho, os sentidos humanos são secundários, né? E a beleza tem um viés espiritual e racional. Isso tá aí! Lembrando que Santo Agostinho está relacionado a Platão. Então, a beleza está no mundo das ideias, no mundo do pensamento, né? No intangível. Também está nos números constantes, nas proporções. Lembrando, né? Santo Agostinho também foi professor. Isso é interessante. Os números constantes estão na beleza. porque aí entra a questão da racionalidade, né? Racional, número, Platão, né? O pessoal que estudou um pouquinho de filosofia sabe que, no dado momento, Platão tem uma forte influência de Pitágoras. Então, matemática. São Tomás de Aquino está relacionado a... Acabei de falar, meu Deus do céu. Platão e Aristóteles. Ah! Santo Tomás de Aquino está apoiado em Aristóteles. Por isso que eu estou fazendo essa revisão. Porque aqui nós já entramos em idade média. Né? Aqui já é idade média. Idade média. Vou escrever inteiro. Não, vou botar só o rabiscão aqui. Idade... Uau! Média. Aqui nós já estamos em idade média. Apesar de Plotino e Santo Agostinho estarem na antiguidade, e Plotino ser meio que o elo entre a antiguidade e a idade média, e Agostinho ter morrido um pouco antes da queda lá de Roma, que foi o que levou, né? Que foi o marco histórico que levou a unir isso da idade média, aí isso ainda está relacionado, está tudo relacionado à idade média. Eles são percursores, mas eles, de certa forma, se enquadram dentro do pensamento medieval. Porque eles antecipam, né? Eles antecipam o pensamento medieval. Tomás de Aquino está apoiado em Aristóteles. Para Aristóteles, o bom e o belo são a mesma coisa. E a beleza é a imitação do divino. Isto aí. Então, bonito é Deus. Acabou. É isso que os caras estão falando. Ok? Plotino, a alma... A beleza está na alma e é divina. Para Santo Agostinho, é espiritual e racional. E está relacionado aos números constantes, nas proporções, equilíbrio. Para Tomás de Aquino, bom e belo. Belo e bom é a mesma coisa. E a beleza é a imitação divina. Divina, ou seja, tanto. Plotino, um. Agostinho, dois. Cadê? E São Tomás de Aquino, três. Bonito é Deus. As diferentes crenças e religiões podem estar associadas a uma formação do indivíduo em que a arte e a beleza se voltam para fins religiosos. Eu jurava que eu já tinha passado isso. Será? Eu repeti? Pode ser. Mas, enfim... Se eu repetir, vocês me perdoem. Tem quase cem... Quase, não? Tem em torno de cem slides aqui para até agora e ainda não terminei de fazer tudo. Bem, Oxford, essa aqui é uma das maldições criadas pela Idade Média. Olha só que beleza. Uma universidade. Nós já falamos sobre a universidade. Oxford foi fundada em 999. Olha que desgraça que a igreja produziu para o planeta. Olha que beleza. A igreja produziu esta desgraça chamada universidade. Eu estou sendo irônico, tá? Tem gente que não entende que eu estou sendo irônico e acha que eu estou falando mal da igreja. Não, estou falando mal de quem fala mal sem levar isso em conta. A verdade é essa. A verdade é que algumas coisas podiam ser mais mais certinhas, né? Dentro da igreja, né? Feita de homens, o homem erra, né? Mas tem uns erros que decepcionam a gente, papo. Mas, enfim. O fato é que Oxford é uma das universidades mais antigas, né? Mais antigas do mundo, ok? Foi criada pela igreja e se hoje, se você tem um diploma, agradeça a igreja católica. Independente da religião que você tenha. Oxford, Oxford, Oxford. Oxford é uma beleza, né? Pra quem não sabe, foi aqui que gravaram Harry Potter. E muito provavelmente, foi aqui, que o Harry jogou só a partida de quadribol. Muito provavelmente. A Idade Média está entre o século 1, 2, 5, 15. Meu Deus, me bananei aqui agora. Né? Foi o que eu falei. Então, entra a queda de Roma, né? 1, 479. Quase que eu botei 1.000 nisso aqui. Desculpa, é óbito. E 1.453, né? Quando os turcos capotam Constantinopla. Né? É isso. Isso é só pra vocês terem uma ideia de onde nós estamos, ó. Século XV, 5 e século XV. Uuuuh! Alguns autores dividem de forma diferente, né? Tem alguns que falam que a Primeira Idade Média é do século 4 até meados dos 6, 7, 8. É isso, né? É, é. Às vezes eu me enrolo. Francamente, às vezes eu me enrolo com esses números aqui. É, falta de hábito. A gente não lê isso com tanto hábito, né? Eu não gostava quando tinha uns relógios com o algarismo romano. Apesar de ter alguns números ali errados. Como é que está bom? Alguns autores dividem, né? A Primeira Idade Média é do século. Primeira Idade Média é do século. 4 ao 8, né? Aqui você envolve o Roma, os cristãos e os germânicos. Aí alguns falam que é a Alta Idade Média está relacionada no século 8 ao século, ao final do século 10, que aí é o poder da igreja, né? A igreja está mandando tudo e o Império Carolíngio. Aí tem a Idade Média Central, que vai do século 11 ao século 13, que aí entra as invasões bárbaras, as cruzadas e o feudalismo, né? Nas cruzadas é que o pessoal sai no tapa com os árabes, né? Isso aí. E abaixo a Idade Média é que é o finalzinho que é do século... Opa, errei, está invertido. O século 14 é o século 15, né? Que são os primeiros passos do humanismo. O século 16, desculpe. O século 14 é o 16. Os primeiros passos do humanismo... Aqui, ó... O século 16 é quando acontece as grandes navegações, né? Então, o primeiro passo do humanismo, o humanismo, na verdade, acontece na Idade Moderna, né? Foi aqui que os calangos botaram lá o barquinho para vir para o Brasil. Rá! Brasil, ó. Se eu conseguir escrever isso aqui, que horroroso. Então, eu vou botar só BR. Pronto, ó. Brasil. Sociedade medieval. Ah! Que bonito! Demos um intervalinho aqui. Não, brincadeira. É só para mudar de assunto. como é que era arte, cultura e educação, né? Na sociedade medieval. Saúde! Vamos lá! A igreja tinha uma forte influência sobre a sociedade, então, a gente vivia uma sociedade cristã, né? A arte, educação e a cultura não eram acessíveis para todos. Não mudou muita coisa, né? Porque a arte, a cultura e a educação realmente qualidade é só para uma meia dúzia de pingar. Porque a grande maioria não se realiza, não está afim de pagar o preço por isso. Porque pagar o preço para ter conhecimento significa duvidar do que lhe dizem em sala de aula e a grande maioria está mais preocupada em fazer nota e terminar o curso. Verdade, desculpa a franqueza, mas, quem está há mais um tempo estudando sabe disso, né? Quem está há mais um tempo estudando, os professores que de fato querem ensinar já perceberam isso, né? Então, basicamente é isso. A arte, nessa época, tinha fins religiosos, como nós vimos. Porque a igreja, o cristianismo, era a base da sociedade. Tinha uma forte influência cultural, né? Ai, ai. Eu ia falar de um livro, mas o livro não está aqui. Enfim. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Notas para definição de cultura. Não lembro o autor nesse momento, mas é da É Realizações, né? É, acento agudo, É Realizações. Você procura esse livro lá. É muito interessante. Ele fala sobre essa questão. Tá? Então, a cultura ocidental só foi possível justamente por causa dessa mistureba, este multiculturalismo, né? Porque já existia, o pessoal fala que é novidade, mas é severa, com o pau, né? O próprio helenismo era um multiculturalismo. e a mistura, né? Dos gregos, romanos, germânicos, e cristãos, e judeus, e árabes, ali na Europa, realmente aquilo era um multiculturalismo. Então, não tem novidade nenhuma nisso. O pessoal vende com uma última bolacha, de biscoito, como se fosse algo ultramoderno, mas isso é véia, dá com pau. Política. Como era política na idade média, o sistema do feudalismo era baseado em relações de subordinação entre as pessoas, de forma social, moral e econômica. Ou seja, as pessoas... Existia uma questão de... A hierarquia era rígida. Rígida no sentido das pessoas respeitarem a hierarquia. Entendeu? Então, era uma subordinação. Só que não era essa coisa bizonha que falam para vocês aí na escola, não, tá? Calma, fiquem tranquilo. A relação era de vassalagem e suzeranos. Era de vassalos e suzeranos, né? Suzeranos. Era muito peculiar, por isso, a idade média e o feudalismo tinham características bastante interessantes. Olha só que interessante. A relação de vassalos e suzeranos era de reciprocidade, né? Porque na escola eles vendem para a gente isso aqui que os caras eram praticamente escravos. Não eram escravos, né? Era uma relação de trocas. Por isso que se diz que aqui, na idade média, nasce o capitalismo. Por que que nasce o capitalismo? Porque era troca. Quando existe troca, existe mercado. Não é isso que o capitalismo pretende, né? Você compra e vende. É isso. Lógico, eu não estou falando de monopólio. Monopólio não é capitalismo. Monopólio não é capitalismo porque ele simplesmente capota, né? Destrói a questão do livre mercado, né? Basicamente é isso. Mas eu não vim falar sobre isso. É só uma curiosidade, né? Porque se tinha troca, nasce com o capitalismo. Se tinha troca, tinha mercado. Se tinha mercado, e mercado é capitalismo. O capitalismo nasce aqui na idade média. Os vassalos. Como é que era essa troca de favores? Atenção, atenção, ó. Os vassalos precisavam da terra e dos objetos, das coisas, dos suzeranos. Suzeranos. E os suzeranos precisavam da fibrilidade e da proteção dos vassalos. Então, como a gente falou, troca, troca. O pessoal trocava. Troca. Não eram escravos, era troca. Pelo amor de Deus, tira essas bosteiras que encharam a cabeça de vocês na escola. Os vassalos ofereciam a proteção e os suzeranos ofereciam terras, objetos. Troca. Troca. Esse precisava desse e este precisava daquele. Entendeu? Todo mundo precisava do outro. Tá, o topo da pirâmide social e o trono era dado com a aprovação da igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o rei fizesse o que não devia, a igreja descia o cacete no rei. Olha que beleza. Hoje o rei, o presidente, o governador, o prefeito, quiser, não tem problema, eles estão nem indo para a igreja. Olha que beleza, né? Tá sendo irônico, né? Enfim. Como era a economia, né? Lá na Idade Média já existia moeda. Na verdade, já tinha moeda na Antiguidade, tá? Tinha moeda na Antiguidade. Eu ia mostrar o livro, mas o livro não está aqui na biblioteca, tanto lugar. Ah, arranca os cabelos quando tem que falar alguma coisa, não está aqui, não dá nem para pegar no cantinho e mostrar. Enfim, eu tenho um livro que fala sobre a economia na Antiguidade, em espanhol, mas, enfim, não tem nem como mostrar o livrinho para vocês agora. Mas, tá bom. Né? A maior parte das trocas dos pagamentos eram feitos por trocas, escambo, né? Escambo. Aqui, mercado, tem um bagulho, você tem outro. Você faz banana, aí eu planto milho, aí eu quero banana, aí você quer milho, eu te dou milho, você me dá banana. Pronto. Troca, mercado, capitalismo. As principais atividades eram agrícola e artesanato. E das médias nasce o capitalismo. É bom o pessoal lembrar disso, isso é importante. Era troca, 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 mercado, troca, escambo, troca. Sabe o tal de fazer um rolo? Então, eu tenho um bagulho, você tem outro, a gente troca, escambo, é isso. Lógico, aí entra aqui mais uma questão de economia. Ah, o que? Procura, meu Deus, oferta e procura, oferta e procura. Alguns produtos ou serviços eram mais procurados e, por serem mais procurados, esses eram mais caros, mas isso é até hoje. Por que o ouro é caro? Porque ele é raro. Então, a procura pelo ouro é sempre muita, porque tem pouco ouro. Se o ouro fosse igual a areia, a gente pegava no rio e o pessoal achar que aquilo é porcaria. Depois você vai no rio, na praia, tu mete a mão e entra em uma areia, né? Você toma banho, você estilava toda a areia, que aquilo fica lá te pentelhando, não é verdade? Se o ouro fosse que nem areia, ninguém ia querer aquilo. Né? Porque se fosse igual a areia, a composição do nosso solo seria completamente diferente. Para a gente, aquilo não tem menor valor, porque a areia a gente ia estar, a própria composição do nosso corpo ia ser diferente e aquilo ia estar... Cara, essa é terra mesmo, entendeu? Se não tivesse areia, areia no Brasil. Se a areia no planeta fosse ouro, a areia é essa areia. E daí, que é de metal? Estrutura social. Dividida em três partes. Os reis, a nobreza e o clero. Só que se o rei fizesse besteira, o clero descia o cacete no rei. Ok? Na nobreza também. E aí, a parte pobre, os trabalhadores, eram os camponeses e os artesãos. Os camponeses, a agropecuária, e os artesãos... O artesão, o artesão, era o cara que fazia cestinho, ferreiros, construtores de armas, construtores de ferramenta, construtores de violão, o cara que faz cesto para botar ali o que os camponeses produzem, cesto para botar fruta, panela, panela, essas coisas, né? Ao clero cabia responsabilidade pela proteção espiritual do povo. Claro, beleza. O clero é a proteção espiritual do povo. Até hoje é assim, né, gente? Até hoje a função da igreja é a proteção espiritual, né? E também dá alguma formação ética e moral. Moral no sentido que eu já falei, e ética também. Quando você entende que moral tem a ver com comportamento coletivo, você passa a pensar o moralismo de outra forma, não apenas de outra forma... da forma negativa, né? Observação. O conteúdo apresentado aqui sobre história e idade média foi extremamente resumido. O tema é bem mais complexo. Claro, olha só. O repotente aqui, na verdade, é mais uma lembrança para mim. Gente, a idade média é só mil anos de história. Isso aqui é só para vocês... vocês terem uma noção de como é que é que as coisas funcionaram. Mil anos de história são mil anos de história. Não tem como... É um... Poucos minutos, é uma hora e pouco, não sei, enfim. Não tem como falar sobre idade média. Não tem como eu explicar mil anos de história em um ano, gente. Muito menos em alguns minutos. É para você ter uma ideia do que se tratava. Outro autor interessante para vocês verem sobre a idade média é Regine Pernut. Pernut. Eu... Não tem nada aqui dela no momento, mas eu vou botar na descrição do vídeo o nome dela para vocês procurarem. É outra escritora que fala sobre idade média, que apresenta uma perspectiva diferente para... Vamos abrir os horizontes. Esse que abrir os horizontes é legal. E é isso. Ah, isso está muito legal, muito legal. Para quem acha, realmente, que a idade média é uma porquê daqui algumas invenções da idade média. A bússola que fez os caras não se perderem no meio do mar e chegar para cá também foi inventada na idade média. Desculpe o erro. O relógio também, que não tem utilidade nenhuma. A gente não vê a hora para lugar nenhum também. Foi inventado na idade média. O vidro, né? A gente não usa... Copo de vidro. A gente não usa remédio. Bota vidro. Remédio no vidro. A gente não usa vidro para nada. Hoje em dia também a gente, né? Sabe como é que é. Não serve para nada. É uma porcaria. O óculos, né? O óculos... Tem muita gente que não sabe jogar, mas isso é bem interessante. É um jogo de estratégia, tá? É um jogo meio que... Um treinamento de perra, né? E nós temos essa porcaria completamente inútil que não serve para nada, que é a tal da universidade. Estou sendo irônico. Tá? Então, essas aqui são essas porcarias inúteis e sem significado, que são as invenções... Algumas das invenções da idade média. Se você quiser saber mais coisas inúteis da idade média, esse livro aqui é bem interessante. O garfo, né? A gente não usa o garfo para nada. Botão de roupa, a gente também não usa para nada. Ninguém joga carta em lugar nenhum do planeta, né? Óculos, né? Ninguém usa óculos, ninguém joga xadrez. Livro é uma besteira, não serve para nada, né? Mas se você estiver interessado em saber as invenções da idade média, este livro aqui é bem interessante. Pode ser honesto, só conheço se você ouviu falar. Mas o tema é muito legal. Muito legal. Até porque algumas coisas a gente usa até hoje, né? Está na minha lista. Esse deveria estar na minha lista de compras futuras. E acabou por hoje? Aê! Então, está tudo bem? Está tudo bom? Né? Adeus. É isso. Então, por hoje é só, pessoal. Um abraço perna longa ou alguma coisa assim. Meu Deus, foi pequenininho. Deu só meia hora. Ah, que beleza. Então é isso. Então, até mais.